Sabe, meus amigos, nos idos dos meus 13, 14, 15, 16 anos, portanto, há mais de 45 anos atrás, eu ouvi uma canção do Padre Zezinho que me chamava muito a atenção, e hoje eu relembro ela em meio a toda essa confusão, em meio a esse momento de grandes trevas, momento de desilzão, para quem não conhece a verdade, não tem entendimento, nunca chegará a razão, mas essa canção é que eu quero neste momento te lembrar, que nós temos que fazer uma escolha, nós temos dois mundos, o mundo secular movido por todas essas desgraças, tristezas, angústias, aflições, tédio, medo, pânico, incertezas, enfermidades, pestes, pragas de todas as qualidades, e nós vamos ver o que o mundo é, o mundo é belo, lindo, maravilhoso, mas vai sendo destruído, e todos levados a uma grande desilusão, pois o mundo é como um saco de farinha, amarrado num grande avião, puxado pela força dos motores que o arrastam até subir do chão, mas levado lá nas alturas, na velocidade tão violenta, e num momento incansável do vento, para grande tormento, aquele saco de farinha se rasga no tempo, e é isso que para mim é um mundo que não aguenta um vento, e se dissipa em toda a sua sociedade, como nós estamos vendo neste momento, como um saco de farinha destruído pelo vento, e você não tem como achar mais aquelas partículas, féculas, ou sei lá como se chama aquilo, como tudo do que se acaba, de repente, operando um grande tormento, e a velha pergunta, se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é sua, a decisão é sua, São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, mandando esperar. A decisão é sua A decisão é sua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo O trigo já se perdeu Cresceu e ninguém colheu E os homens passando fome De paz, de pão e de Deus A decisão é sua A decisão é sua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo O mundo já se perdeu Cresceu, cresceu, mas ninguém percebeu Que ele passa muita fome, grande fome Não é só de paz É fome do conhecimento, de entendimento Que vem de Deus Mas o mundo se perdeu Exatamente Porque não viram que o maligno Veio e semeou Semeou o joio No meio do trigo E aquilo que se guardava E se preservava Os valores divinos Independente de religião Seitas ou filosofias Pouco a pouco Foi se destruindo E já não resta mais nada Porque todos os valores Foram transformados E o homem se tornou contra Deus Mas Deus não é vingativo Ele está sofrendo Angustiado, aflito Porque sabe que o fim está chegando E ele não poderá fazer mais nada Absolutamente nada Porque a decisão pertence aos homens Não pertence a Deus O trigo já se perdeu Cresceu, ninguém colheu E o mundo está desgraçado Sem paz, sem pão e sem Deus A decisão é sua A decisão é sua A decisão pertence a cada pessoa E há pessoas, meus amigos Ainda neste mundo Pessoas maravilhosas E que tem bom gosto E neste bom gosto Ainda Predomina As inclinações Para as coisas do espírito Para os valores espirituais Essas pessoas Que tem gosto Predominante E as inclinações Pelas coisas divinas São elas que Ainda são chamadas Por Deus E diretamente Pelo seu espírito Através do conhecimento Da verdade Podem adentrar Para a ordem celestial E se encherem Da piedade Das misericórdias E das consolações divinas E posso se entregar De corpo e alma e espírito A aquele que pode Lhes guiar Lhes dirigir Lhes coordenar O pensamento Neste momento De tormento Em que muitos Desejam Até a morte Pensando em ser Um eterno descanso E não sabe Que será Um eterno tormento Porque há pessoas Que também tem gosto Predominantemente E inclinações Pelas coisas Do mal Pela inclinação Das coisas Dos espíritos Cuja inteligência É do mal Para encobrir O mal E levadas Na liberdade Do que pensam Que tem A livre escolha Em busca Da livre escolha Na certeza De um livre Arbítrio Levadas Pela inclinação Da incredulidade Que eu vou Estar falando As pessoas Não colocam O diabo A prova Não põe os espíritos A prova Não põe A verdade Deles A prova Mas Comem-na Alimentam-se Dela Sem saber Para onde Vão E com quem Vão E como vão Sabe Meus irmãos Lucifer O grande dragão Antiga serpente Chamada O diabo E satanás Que engana Todo mundo Exige O livre Arbítrio Em relação Ao pai Ao filho Ao espírito Santo Em relação Ao santo Concerto Aliança De Deus Com os homens O evangelho Da nossa salvação Satanás Não respeita O livre Arbítrio Em relação Ao ser humano Que quer ser fiel A doutrina Do amor Da piedade Da misericórdia Da compaixão Ele Não respeita O livre Arbítrio Daquele Que quer o pai Que quer o filho Que quer o espírito Santo Ele não respeita O livre Arbítrio Daquele Que quer ser Separado Isto é Separado É ser santo É separado Da injustiça Da maldade Da perversidade Separado Dos vícios Separados Da incredulidade Do ateísmo Separados Dos carnes Da injúria Da blasfêmia Das mentiras Separados Satanás Não respeita Sabe Meus irmãos Eu vejo Com muito Pensar Que este É um momento Extremamente Delicado Segundo a Filosofia E os ensinos Humanistas O homem É dono Do seu nariz Ele é dono Do seu Arbítrio Sendo assim Ele tem direito De escolher Entre os dois Pais É Os dois Pais O pai Da verdade E o pai Da mentira O Deus Único E verdadeiro E o Deus Deste século Que cega O entendimento Dos incrédulos Sabe Meus irmãos Segundo a Filosofia E os ensinos Humanistas O homem Tem livre Arbítrio Para escolher O seu Modo De vida Mas não Lhe é dado O conhecimento Do céu E do inferno E se ele Tentar Descobrir Qual é a Diferença Ele é Zombado Escarnecido E pisado E ainda Que como Cristão Na sua Idade Avançada Na sua Independência Naquilo Que se diz Que temos Segundo Essa democracia Furada Fingida Fingida Mentirosa Que o homem Tem líder De arbítrio Mas o cristão Não tem Livre Arbítrio Quando ele Cansa Do mundo Do pecado Da iniquidade Da transgressão Da maldade Da perversidade Ele se cansa De ser prostituto Safado Ser vergonha Adúltero Quando ele se cansa Das práticas Do mundo E vai em busca De um salvador Isto é Ele vem em busca De Jesus E Confessa-o Como o único E suficiente E legítimo Salvador E Deus O Senhor Para a sua luz E para a sua vida Eterna E para isso Ele renuncia O seu livre Arbítrio Para estar sujeito Aos ensinos Ao conhecimento E a doutrina Da piedade A doutrina Da misericórdia Segundo a caridade Que é o que Deus É caridade E deseja Para sempre Ser um novo cidadão Para o novo céu Para a nova terra E que habita A justiça Sabe meus irmãos Esse cristão Ele é criticado Humilhado Desprezado Ele é tratado Como pessoa De segunda De terceira De quarta De quinta Ele faz excepção Ele é discriminado Veja que em tudo Há processo Nesse país Por causa de Corraça Nível social Menos para o cristão O cristão é chamado De burro De tolo Ele é bulinado Ele é chamado De seita Ninguém fala nada Sabe por quê? Sabe por quê? Quem dirige o homem Guia o seu pensar O seu sentir O seu agir O seu falar Até que ele Tenha consciência Entendimento E discernimento Para escolher Pela salvação Do mundo futuro De que falamos A nova Jerusalém Celestial Não é a da terra A nova celestial Em Jesus Cristo Quem dirige ele Era o príncipe Da potestade do ar O espírito Que agora opera Nos filhos Da desobediência Entre os quais Todos nós Inclusive eu Também antes Andava E andávamos Nos desejos Da nossa carne Da vontade Da nossa carne Fazendo Tudo No nosso pensar Sentir Eu deixei de falar Andávamos Andávamos Nessa realidade E aí vem A nossa conversão Abdicamos Dos desejos Da carne Vontade Da carne Dos pensamentos Porque não queremos Mais ter a natureza Dos filhos Da ira Não queremos Mais ter Líder Arbítrio Para viver Esse grande amor Que eu vou lhes pregar Agora O amor Da escada Da fé É O amor Da escada Da fé Que as pessoas Não aceitam E não querem Vamos a um pulo lá No livro De 2 Pedro Capítulo 1 Deus nos convida A sermos parte Meus amigos Parte Do seu povo Daqueles que Conosco Alcançaram Uma fé Transcendental Igualmente preciosa Pela justiça Do nosso Deus E salvador Jesus Cristo Nós somos convidados A viver essa graça Que eu já falei E temos esta paz Muitas vezes Multiplicada Pelo conhecimento De Deus E de Jesus Nosso Senhor Nós somos convidados A sermos participantes Do seu divino poder Onde ele nos dá Todo o respeito Veja Deus nos dá Todo o respeito A nossa vida E mantém Piedade Para conosco E nós podemos Ter conhecimento Dessa realidade Como hoje eu prego Através do conhecimento Daquele que nos chamou Por sua glória e virtude Pelas quais glória e virtude Ele nos tem dado Grandíssimas e preciosas promessas Para que por elas Fiquemos participantes Da natureza divina Ora Para sermos participantes Da natureza divina Nós temos que ter um esforço Tremendo Para escapar da corrupção Que pelas concupiscências É no mundo Nós não temos Esse direito Não nos é respeitado Esse direito Nós somos Escrachados Zombados Pisados Escarnecidos Ninguém fala Absolutamente nada Nós sofremos Bulg Calúnia Difamação Júria Bracênia Sabe meus irmãos Quando o filho do homem Vier Porventura Achará fé na terra Não vai achar Primeiro que Esse conhecimento Está violado Anulado Ninguém mais Quer saber Dessa realidade Mas eu vou Falar dele E eu sei Que ainda Há um resto Há um punhado De pessoas Há um pouquíssimo De pessoas Que ainda Crê E deseja Viver assim E é por isso Que eu estou pregando A escada da fé Eu preguei a primeira Parte da escada Da fé Faz mais de 10 anos E parei Faz mais de 10 anos Agora Eu tenho A revelação Completa Para pregar Mas estamos Diante De um momento Extremamente delicado E para isso Nós temos Que escapar Da corrupção Corrupção Dos sentidos Corrupção Sexual Corrupção Dos valores Corrupção Da desonra Corrupção Do roubo Do tráfico De influências As concupiscências Carvais Sexuais Eróticas Que há no mundo E dentro dessa realidade Nós temos que acrescentar A nossa vida A total diligência Total cuidado Total atenção Para não perdermos Para não perdermos a fé Pelo contrário Acrescentar A nossa fé A virtude E a virtude E a ciência E a ciência A temperança E a temperança A paciência E a paciência A piedade E a piedade O amor fraternal E eu te pergunto Meu querido Que batalha espiritual Sem precedente Porque o homem Lá fora Ele não tem consciência De que é governado E dirigido Nos seus passos No seu pensar No seu sentir No seu agir Como está lá em Efésios Capítulo 2 Versos 2 e 3 Como está lá em Mateus Capítulo 12 Versos 43 44 45 O homem não tem noção Lá fora Que houve uma batalha No céu Miguel e seus anjos Batalhavam contra o dragão E batalhavam o dragão E os seus anjos Mas não prevaleceram Nem mais o seu lugar Se achou no céu E foi precipitado Lançado Jogado O antigo dragão E satanás Que engana todo mundo Ele foi precipitado Na terra E os seus anjos Foram lançados Junto com eles E são eles A enganar Essa raça humana Toda E as pessoas Não sabem disso Não tem seguimento Sabe meus irmãos E como Chocarrento Chocarrento Violentíssima Violentíssima Eu deixo claro Não existe livre-arbítrio E o cristão Depois de convertido Assimila Essa realidade Para si Ou volta Para o livre-arbítrio Que acha que é Mas não é Tornou-se O seu último estado Pior do que o primeiro Juntar-se-á Aos sete piores Entregar-se-á Novamente Ao espírito Da desobediência Príncipe Da potestade Do ar E ao espírito Da porca Lavada Que voltou O espojadouro Da lama E ao espírito Do cachorro Que voltou A comer O próprio Vômito Desta forma Meu amigo Quem exige O livre-arbítrio É um anticristo E não sabe Por quê? Porque o livre-arbítrio É para renunciar O Pai, o Filho E o Espírito Santo Em toda a sua palavra E ter a certeza De que não pode mais rezar Nem orar O Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como é no céu Não, não pode Porque o tal Não vive mais Sobre a vontade de Deus Mas sobre a vontade Do príncipe Da potestade do ar Do espírito Que agora opera Nos sírios Da desobediência Ele vive Sobre a vontade Do espírito imundo E dos sete piores Sobre a vontade Do antigo dragão Antiga serpente Que engana todo mundo Ele não pode Mas ser guiado Pelo espírito santo Porque o espírito É como o vento O vento é só Para onde quer E ouve-se a sua voz Mas não sabe De onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é guiado Pelo espírito santo Está lá em João 3.8 Quem vem Nessa liberdade Infelizmente Tem que renunciar A Jesus O qual antes Jurou Serviu em espírito E em verdade Renunciou ao mundo E a glória deste mundo Negou-se a si mesmo E ao buscar Para si Infelizmente Essa liberdade Assume definitivamente A sua própria vontade E a sua própria Condenação Confirmando A sua ruína E a sua perdição Eterna Pois escolheu Aquilo que disse Que era seu Livre arbítrio O poder E a responsabilidade De seus próprios atos E eu me lembro De Jó Que disse E eu vi A repreensão Que me vergonha Mas o espírito Do meu entendimento Responderá por mim Sendo assim Este é o momento Meu irmão Minha irmã De incredulidade É o momento De descrença E em meio A um assunto De tamanha Envergadura De tão grande Importância Que eu vou lhe falar O amor fraternal Um dos degraus Da fé A incredulidade Ela opera A falta de fé A propriedade De quem é ateu Descrente E que em tudo Coloca dúvida E faz questão De dizer Que não acredita Mais Que não é bem Assim E neste Está a operação Da impiedade A ausência Total Da simplicidade Nele A atitude Meus irmãos E a doutrina E a doutrina Que agora Nega a existência De Deus Seu poder Sua influência Naqueles que lhe obedecem E nele confiam A incredulidade É o caráter De quem Tornou-se Incrédulo E nele Está a ausência Total De conhecimento E a deselegâncias De rebudiar A fé E a religiosidade Neste A busca É para o ateísmo E as suas Atitudes Revelam A tendência De quem Não se deixa Se convencer Porque É cético Incrédulo Ímpio Não acredita Nas realidades Sobrenaturais De um Deus Criador Não acredita No mundo espiritual Não tem Por verdade A grandeza Da manifestação Do conhecimento De Deus E vive E faz questão De viver Como ateu Escarnecendo Zumbando E pisando Em Deus É um antireligioso É um ateísta Não se deixa Convencer Das realidades Presentes Passadas E futuras E considera E considera Como um canalha Bestial Mentiroso Ama e adora O diabo Nós estamos Em um momento Extremamente delicado Tais incrédulos Geralmente Amam A desgraça E zombam Da desgraça E trazem Consigo A sorte Dos malditos Preparados Para um castigo Eterno Dos quais Não crer Zumba Escarnece Pisa Sabe Meus amigos Esses tais São contra Todas as Manifestações Divinas Eles são Exatamente Como era O povo No tempo De Noé Só pensava Comer E beber Zombais Carnicer Sabe No tempo De Sodoma E Gomorra Era a mesma Coisa Na verdade O incrédulo Tem uma fortaleza Que não é dele Ele é digno De pena Dó Comiseração De muita compaixão Pois é um ser Maldito Desventurado Que não vê O bem Da sua própria Existência Ele não vê Os valores O seu apetite É escarnecer Zombar Tirar Um sarro Porque é incrédulo Ímpio Que não acredita Nas realidades Proféticas Do passado Presente Futuro Não aceita Como verdade E nem sequer Os fatos Ocorridos E os presentes Eu vejo Os filósofos Zombando Acerca Do mundo Que está acontecendo Nesse momento E quando alguém Fala Está acontecendo Isso Por isso Por aquilo Eles zombam O escarnecem São formadores De opiniões Levando as pessoas Ao erro Ao engano E a mentira Negando a verdade Porque eles fazem Parte dela Segundo o espírito Que lhes dirige Vivem para suas próprias Fantasias E satisfação Do seu ego Egoísta Negam o verdadeiro Entendimento E como descrente Anuncia um mundo De fantasias Que tem dia Marcado Momento No tempo Certo Para ser Levado Ao final De tudo E tudo isso Meus amigos Tem uma força Tão extraordinária Que torna as pessoas Cada vez mais Na infidelidade As pessoas Vão perdendo A força Vão perdendo A exaquidão Vão perdendo A memória Vão perdendo A fé Vão perdendo O senso De justiça O senso De verdade Vão desconsiderando A Deus E a sua criação E o evangelho Meu amigo Vai sendo Encoberto Vai ficando Oculto Escondido Incógnito O evangelho Vai sendo Desconhecido A verdade E a identidade E a identidade De Deus Vai ficando Oculta E quase Ninguém mais O conhece Nem sabe Na verdade Quem ele é O evangelho Vai tornando O mundo espiritual Desconhecido E aquilo E aquilo que não Se descobre Não é Explorado Está em segredo E oculto Aos olhos De todos De muitos Está escondido O verdadeiro ser E a verdadeira Identidade Do pai Das misericórdias O Deus De toda a Consolação E as pessoas Pensam Que todas As desgraças Que estão Acontecendo No mundo É culpa Do Criador Quando Na verdade Não existe Um ser Mais apaixonado Pelos homens Do que o Criador Não existe E não existirá Jamais um ser Que devota Tanto o homem Quanto o Criador E que o ama De tal maneira Que não se importou De dar o seu filho O único filho Correu o risco De não voltar Para o mundo espiritual Deus ama o homem De tal maneira As pessoas Não compreendem A grandeza Desse imenso amor Então Para que eu possa Falar a você Dessa realidade Eu tive que abordar Todos esses assuntos Ele peço perdão Se eu fui prolixo Se eu fui prolixo Se eu falei muito Mas são realidades Dentro do meu ser Gritando E eu lhe digo Mas se ainda O nosso evangelho Está encoberto Para os que se perdem O evangelho Está encoberto A onisciência A onisciência de Deus Está encoberta A onipresença A onipotência É encoberto É o coração De Deus Encoberto Está encoberto O grande amor De Deus A sua alma O seu entendimento O seu cérebro A sua memória Está encoberta Os seus sentidos A grandeza Do seu coração O seu imenso amor Está encoberto Se o evangelho Está encoberto A comunicação De Deus Com os homens Está encoberta Está encoberta Essa comunicação Enquanto que A comunicação Do inferno Os poderes Do inferno Estão aí Os poderes Do ódio Os poderes Do inferno Pastor Mas qual é o poder Do inferno O poder do inferno É o poder Do ódio Da ira Da raiva Da cólera É o poder Da mentira Da falsidade Do fingimento Da dissimulação É o poder Do escárnio Da injúria Da blasfêmias É o poder Da mentira É o poder Da falsa comunicação Que transmite A cada vez mais A força do ódio Do aborrecimento Esse é o poder Do inferno Enquanto O poder De Deus O evangelho Vai ser encoberto Vai ser encoberto A beneficência A caridade O conhecimento A justiça Encoberto O evangelho Encoberto O projeto De Deus Os pensamentos E os sentimentos De Deus Está encoberto A humanidade Não sabe O evangelho Encoberto É o poder Da salvação Do homem Para o projeto Eterno O mundo futuro De que falamos A nova Jerusalém Celestial Encoberto O evangelho Encoberto Para os que se Perdem Está encoberto A sabedoria A manifestação Da glória divina A graça E a natureza E a natureza divina Está encoberta A revelação Da existência Do grande Deus Está encoberto Através de Jesus Encoberto Está encoberto O perdão Está encoberto A fé transcendental Está encoberta E a virtude Está encoberta A eternidade Está encoberta E o homem Não sabe O sujeito Pensa Morreu Vai descansar Meu amigo Não entra nessa Seu opa Apurado Desses Todos esses séculos Porque o evangelho Está encoberto Para os que se Perdem Está encoberto Se o evangelho Está encoberto O amor Fraternal Está encoberto Você vai ver agora Você nunca viu O amor igual Está encoberto O espírito Santo De Deus E os sete espíritos De Deus E também está encoberto Os sete piores Que as pessoas Não sabem Porque só o evangelho Revela os sete piores O espírito Da desobediência Só o evangelho Revela Quem é o diabo O grande dragão É uma antiga serpente Que engana todo mundo Se o evangelho Está encoberto Tudo está encoberto A mente de Deus Está encoberta Sabe Meus irmãos Eu amei demais A música Eu amei demais A música Eu tinha um parceiro Musical Poeta Chamado José Pereira Malta Muito meu amigo Lá em Recife No pátio de São Pedro Lá naquele barzinho Pequenininho Da Dona Zefinha Chamada Meu Refúgio Era o refúgio Dos solitários Dos angustiados Dos traídos Apaixonados Ali era o refúgio Dos cansados Dos abatidos Dos conlemados Que encontravam Na poesia A sua paixão E no violão A canção Que trazia Consolação E foi ali Que em 1977 Eu desiludido E cansado Da vida Já à beira Do suicídio Moleque jovem Apaixonado Desencantado Traído Amarmurado Envenedei Pelo caminho Da música Era tempo Que eu Sozinho Pelas ruas Da cidade Desconhecida Trabalhava Desiludido E me entreguei A música Cantando A minha tristeza E a minha solidão E naquela época Havia um grande Sucesso E eu nada Sabia do Evangelho Mas eu sabia Da música Benito de Paula Era um grande Sucesso Naquela época E ele fez Uma canção E eu cantava Ela dia Em noite Era assim Ninguém sabe a mágoa Que eu trago Olha só a minha vida No peito No peito Quem me vê sorrir Desse jeito Nem sequer sabe Da minha solidão É que meu samba Me ajuda Não tinha Espírito Santo Não tinha Jesus Na vida Minha dor vai passando Esquecida Vou vivendo E minha tristeza Se cala Eu levo esta vida Do jeito Que ela me levar É Do jeito que a vida quer É Desse jeito É Do jeito que a vida quer Ninguém sabe a mágoa Que eu trago No peito Quem me vê sorrir Desse jeito Nem sequer sabe Da minha solidão É Que meu samba Me ajuda Meu amigo Então Eu não tinha Nada mais Na vida A não ser Adorar um samba E amar um violão Desiludido Pela vida Pela paixão Uma noite Eu conheci O José Pereira Malta E fomos ali Colocando pra fora A nossa solidão Daí Ele me apresentou Alguns sambas Algumas poesias E juntos Nós passamos A cantar um samba Pastor Por que o senhor Está fazendo isso? Para te mostrar Que eu não tinha Nada a ver com o pai Nem com o filho Nem com o Espírito Santo Muito menos Com o evangelho Da nossa salvação E como eu lhe disse Se ainda o nosso evangelho Está encoberto Para os Que se perdem Está encoberto O verdadeiro pão Está encoberto A verdadeira água Da vida Está encoberto A lâmpada E a luz Que nos Identifica E nos Revela O que somos Para que possamos Sair do erro Do engano E realmente Nos identificar Com o Deus Da salvação Mas antes disso Olha o que eu tinha Em meu coração Amigo Não ignore Os meus erros Teus princípios Eu respeito Mas também Respeite os meus Amigo Sou sambista Apaixonado Não posso Ficar calado Pois o samba Me envolveu Amigo O meu santo É uma viola Minha oração É o samba E a procissão Minha escola Amigo Amigo Eu Me confesso Com o Noel E o teto Da minha igreja É o céu Amigo Eu O meu santo É uma viola Olha só Minha oração É o samba E a procissão Minha escola Amigo Eu Me confesso Com o Noel E o teto Da minha igreja É o céu Então você Tem a ciência De que eu Verdadeiramente Não tinha Nada a ver Com o pai Com o filho Com o espírito Santo Nada a ver Com a igreja Com o evangelho Nada Eu detestava Crente Evangelico O cristão Não era mais Comigo Não Meu negócio Era samba Meu negócio Era poesia O meu negócio Era a ilusão De ser o maior Cantor Desse país Mas sabe Meu amigo Eu fui separado Por Deus Como as profecias Revelam desde o ventre De minha mãe Para poder revelar A você agora A grande realidade Do mundo espiritual Que eu estou vivendo O que eu estou vivendo Do mundo espiritual Do mundo espiritual Do mundo espiritual